No vídeo de hoje a gente vai aprender a inserir os metadados nas suas fotografias lá no Darktable Como que você faz isso de maneira individual e como que você faz isso de maneira automatizada assim pra todas as fotografias de um trabalho só Mais um tutorial e dois minutos de edição e bora lá pra tela Quero inserir metadados nesta fotografia aqui Vou vir aqui em mesa de luz E aqui, olha só, na mesa de luz é muito simples Aqui na lateral direita eu já tenho selecionar, selecionar imagens, histórico de ações e estilos Editor de metadados Aqui eu já tenho alguns metadados inseridos Se eu quiser editar eu só apago aqui e coloco outras coisas Título, descrição, você escreve o que você quiser nesse campo Pode colocar ensaio, debutante E na descrição você pode colocar close Assim você sabe que essa é uma foto mais de close, né? E se você quiser outra você pode colocar meio corpo Não sei, você pode? Ou você pode colocar... Ou você pode colocar uma outra tipo de descrição Por exemplo, sobre o nome da deputante Pode colocar o nome da deputante Se for Carolina Ferraz Tô colocando o nome fictício aqui Entendeu? E vamos lá Fiz a edição Você pode fazer de forma individual Ou você pode fazer de forma mais automatizada pra todos Como é que você faz isso? Você pode selecionar as fotografias, por exemplo Essa aqui foi minha irmã que ela foi de assistente pra mim nesse dia Essas fotografias não estão editadas Elas são as fotos todas do ensaio Selecionei esse bloco de fotografias aqui Como é que eu faço pra selecionar? Eu marco a primeira fotografia Aí eu aperto o Shift no teclado E clico na última que eu quero marcar Aí eu marco todo esse bloco Se eu quiser selecionar todas as fotografias desse trabalho Eu bato Ctrl A no teclado E eu marco todas as fotografias Beleza? Se eu quiser selecionar só algumas espalhadas Por exemplo, quero selecionar só as que estão em close Aí eu marco a primeira Aí eu aperto Ctrl Ctrl, segunda e segunda A terceira Aí eu marco essa daqui Quero marcar essa Aí eu quero arrastar pra baixo Aí eu quero marcar essa daqui também Essa daqui Aí essa daqui eu vou fazer a edição pra ensaio fotográfico debutante Aí essas outras aqui eu quero colocar outra descrição Ensaio debutante Tô colocando coisas aleatórias aqui só pra vocês entenderem Ok? Por exemplo, eu vou apagar aqui Lembrando que pra todas as edições que você fizer Você tem que aplicar Sempre que você fizer uma edição Você tem que aplicar Se você não aplicar a edição que você fez Ele não vai fazer a alteração Ok? Tá vendo que aplicou? Agora eu clico na fotografia em todas Não tem criador e editor direito Como é que eu faço? Eu primeiro coloco o criador pra todas as fotografias Que sou eu Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V Ok? Pra todas as fotografias eu aplico Isso aqui Apliquei Tá vendo? Aí depois de forma mais individual Eu posso ver se eu quero colocar o mesmo título A mesma descrição pra algumas fotografias Ou se eu quero colocar título e descrição individuais Porque assim já tá aplicado aqui Criador e editor direitos Pra todas as fotografias Eu não preciso ficar escrevendo uma por uma Então eu vou em aqui Esse bloco aqui Eu quero colocar a descrição Corpo inteiro Título Ensaio fotográfico Da Carol Ok? Aí eu aplico E depois eu quero Essa daqui não é corpo inteiro Essa daqui não é corpo inteiro Essa é essa Aí pra essa daqui Eu quero editar a descrição Aí então eu venho aqui E coloco Plano Americano E aplico Aí tá vendo? Essa daqui ó Tá foto de corpo inteiro Essa daqui eu editei Já apareceu Plano americano Você não precisa necessariamente Clicar na foto Pra as informações aparecerem aqui Quando você passa o mouse por cima Ele já aparece Olha só Foto de corpo inteiro Plano americano Plano americano Foto de corpo inteiro Essa daqui eu não coloquei informação Entendeu? É muito simples você fazer A edição dos metadados Nas suas fotografias E quando você for exportar a fotografia Essas informações já vão estar lá registradas Nas fotografias O seu cliente quando abrir Essas fotografias no computador dele Essas informações vão estar lá registradas Você pode exportar A partir do Darktable 3.6 Você pode estar exportando a sua fotografia Tanto pela mesa de luz Quanto pela sala escura Na mesa de luz Você geralmente exporta as fotografias em bloco Se você quiser exportar todas as fotografias Que você fez na edição Ou uma quantidade maior de fotografias Agora Se você quiser editar só uma fotografia E exportar Às vezes você quer exportar só aquela fotografia Que você está editando Você pode vir aqui Na sala escura Vamos supor que eu quero exportar Só essa fotografia aqui Então eu vou vir aqui do lado esquerdo Em exportar Eu tenho as mesmas funcionalidades De exportação que eu tinha lá Eu só vou clicar em exportar Eu vou exportar aqui Vou vir aqui na minha pasta Quando eu clico nessa imagem aqui Que foi a imagem que foi exportada As alterações de metadados que eu fiz Já está aqui Título, ensaio e fotográfico do canal Autores, Letícia e Rose Descrição está aqui embaixo Assunto Descrição está como assunto Fotos de corpo inteiro Eu tenho certeza que depois dessa aula Você não vai ter nenhuma dúvida Em relação Colocação de metadados Nas suas fotografias Ali no Darktable Antes de você fazer A sua edição fotográfica Você pode fazer isso Tanto antes Ou quanto depois De você fazer a sua edição Isso vai depender aí do seu fluxo de trabalho Mas antes de ter ligado Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito E ativar o sininho Para estar recebendo a notificação Dos próximos vídeos Até o próximo vídeo Tchau